Um italiano que foi resgatado pela polícia depois de ser mantido em cárcere privado. Essa história chamou muita atenção, né? O homem contou para a polícia que ele e a mulher mantinham um relacionamento há cerca de um ano e se conheceram na Itália, onde ele tinha um restaurante e a mulher foi para lá para trabalhar com ele. O italiano veio ao Brasil para ajudar a reformar a casa da namorada. E ele já teria gasto aí cerca de 20 mil euros, 20 mil euros na reforma da casa da mulher. Vamos acompanhar, olha aí, os policiais militares foram acionados, tiveram que usar ferramenta ali para conseguir quebrar o cadeado e libertar esse italiano. Ele era mantido em cárcere privado, enquanto certamente a mulher estava aí conseguindo mais e mais dinheiro dele. Vamos mostrar aí o policial militar que fez o resgate e participou dessa operação. Quando chegamos lá, apareceu o rosto do senhor que estava num portão. Nós comunicamos com ele e não teria como sair porque o portão estava fechado. Tinha um cadeado passando o portão lá de fora. E conseguimos a ferramenta necessária para quebrar o cadeado, que foi rompido. E ele foi posto em liberdade. Ele informou que já namorava com ela há algum tempo e que veio para o Brasil para ajudá-la a reformar a sua casa. Já tinha gastado um certo valor para reformar essa casa. Mas quando ele informou para ela que nos próximos dois dias, no caso no dia 6, ele teria uma viagem para a Itália, ela não aceitou a situação e começou a chantagear que só saía do Brasil se pagasse 20 mil reais para ele. E aí foi o momento que ela pegou um carro que já tinha alocado em seu nome e saiu com esse carro sem rumo e trancou ele exigindo esse valor. A outra equipe conseguiu fazer a abordagem dessa mulher, da autora, e foi encaminhada até a delegacia, onde lá ficou a autoridade policial militar. Tanto o filho dela tinha 11 anos que estava no interior da residência, quanto este senhor e também essa autora foi encaminhada até a autoridade competente. Que história é essa, né? Que loucura é essa, né? A mulher, para não deixar o homem voltar para a Itália, estava chantageando e pedindo dinheiro para ele, né? É cada coisa que a gente vê que só venda, né? O brasileiro tem que ser estudado mesmo, não é comum não, viu?